Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Com vocês, Sheikh Rodrigo Bom, vamos falar hoje sobre Aquilo que as pessoas falam bastante Sarraba, sarrabi O que é isso, sarraba? Sarrabi, que todo mundo fala Bom, vamos falar uma coisa então Uma definição de sarraba O que é um sarraba? Sarraba é o plural de sarrabi Sarrabi significa companheiro Literalmente, sarrabi significa companheiro Companheiro do que? Bom, companheiro do profeta Muhammad Então quando se fala sarrabi Ou sarraba, o plural Estamos falando daquelas pessoas que conviveram Conheceram Muhammad, mensageiro de Deus Mas qual é a definição Qual é a definição de um sarraba? Quando uma pessoa é considerada Um sarraba, um companheiro de um profeta Bom Um grande sarraba do islam chamado Ibn Hajar Ele faleceu no ano 852 da Rígida 852 da Rígida De inúmeros livros Um dos livros fundamentais Importantes Que ele chama-se Al-Isaba Fitamiz Fitamiz a sarraba Que é um livro que fala A história e a biografia de muitos Dos sarrabas Ele diz assim A definição de um companheiro De um profeta É toda aquela É toda a pessoa que Acreditou Encontrou o profeta Muhammad Encontrou Acreditou no islam E morreu um muçulmano Ou seja São três condições Acreditou Em primeiro Encontrado Por que que não falou ver Falou encontrar Porque ver O cego por exemplo O cego não viu o profeta Muhammad Mas ele encontrou Então Toda aquela pessoa Que encontrou o profeta Muhammad Nem que seja muito tempo Só encontrou ele O salam alaikum Para ele se converter Naquele momento Ou aquela pessoa Que conviveu com ele Esse é mais ainda Então é Toda pessoa que Encontrou o mensageiro de Deus Acreditou na sua mensagem Por que falaram Acreditaram na sua mensagem Porque muitos idólatras Em Meca Encontraram Muhammad Encontraram o mensageiro de Deus E não acreditaram na sua mensagem E por último Morreu um muçulmano Muitas pessoas encontraram O profeta Muhammad Acreditaram na sua mensagem Mas quando o profeta faleceu Eles disseram Então o Muhammad morreu Acabou a religião E deixaram de serem muçulmanos Bom Voltando Sahaba o que que é É toda pessoa Que encontrou o profeta Muhammad Acreditou na sua mensagem E morreu muçulmano Então vamos ver O que que Ibn Hajar Ela se querendo Ele falar mais assim Será que esses sahabas Estão mencionados no Alcorão? Será que eles estão mencionados No Alcorão? Estão sim O nome deles não Exceto de um sahaba Mencionado em seu nome Chamado Zayd Na surata número 30 É 3 Mas na surata número 9 Versículo 100 Surata 9 Versículo 100 Fala o seguinte deles 100 não Versículo 100 É versículo 100 Fala o seguinte deles Quantos primeiros muçulmanos Dentro dos imigrantes E os socorredores Bom Então os sahabas São divididos em categorias Tem aquelas pessoas Que conviveram com o profeta Muhammad Durante anos Outros encontraram o profeta Muhammad Viveram com ele em alguns momentos Outros só viram o profeta Muhammad Complementaram ele E foram embora Os sahabas Eles também são em níveis Esses níveis Os historiadores do Islam Eles dividiram em níveis De mais tempo Que conviveram com o profeta Muhammad Outros dividiram O nível dos sahabas Aquelas pessoas Que participaram das batalhas E outros dividiram Na ordem cronológica Então nós temos assim Aqueles sahabas Que conviveram com o profeta A vida inteira Até o dia da morte Do mensageiro de Deus Desde o dia da revelação Da mensagem Até o dia do mensageiro Da morte dele Como Abu Bakr Como Ali Como Zeid Entre outros Temos aqueles Que converteram Depois da imigração Tem aqueles Que converteram Na peregrinação Do adeus Então os sahabas São vários Aqueles que conviveram Muito tempo Aqueles com pouco tempo Os primeiros sahabas Primeiros companheiros Do profeta Quem foram as primeiras Pessoas a acreditarem Na sua mensagem O primeiro deles Entre os adultos Foi Abu Bakr Abu Bakr Sadiq O primeiro dos homens A acreditar Na mensagem do Islam Entre as crianças Os jovens Ali Ibn Abi Talib O seu primo Entre as pessoas Que não eram adultos Eram adultos Mas não eram As pessoas livres E nem da família Do profeta Mas era considerado Um escravo Um servo Que servia O mensageiro de Deus Era chamado Zaid Zaid Ibn Haritha E entre as mulheres Claro A sua esposa Khadija Bem que os sábios Dizem Que a primeira pessoa A acreditar no profeta Em tudo Foi Khadija Sua esposa E agora vem Qual foi O último sahaba A falecer O último sahaba A falecer É difícil Bom Os sábios também Dividiram Por ordem cronológica O último sahaba A falecer Em Damasco Ou melhor O último sahaba A falecer No ano 86 Da Rígida 86 Chamado No Asila Ibn Asqa Faleceu Em Damasco 86 No ano 87 Faleceu Abdullah Ibn Abi Alfa Em Kufa No ano 89 Faleceu Abdullah Ibn Al-Harith No Egito No ano 93 Faleceu Ernest Ibn Malik Em Basra No ano 96 Faleceu Abdullah Ibn Bussar Aonde? Em Homos Na Síria Em 99 Da Rígida Faleceu Mahmood Ibn Rabi' Em Madina E o último sahaba A falecer Mesmo É um chamado Amer Ibn Asila Abut Tufail Que faleceu Em Meca Depois do ano 100 101 Ele faleceu Tanto é que ele disse Falava assim Para as pessoas de Meca Quando eu morrer Quando eu falecer Vocês vão falar Faleceu O último homem Que viu O mensageiro de Deus Abut Tufail Amer Ibn Asila Al-Leith Faleceu No ano 100 O 101 Da Rígida Em Meca Bom Esse eu queria falar Para vocês Sobre os sahabas E tem como A pessoa Não gostar Deles Porque foram eles Que transmitiram A religião Para nós Eles transmitiram O Corão Foram os primeiros Muçulmanos Transmitiram Tudo que nós sabemos Sobre o profeta Muhammad Tudo que nós sabemos Sobre a religião Foram eles Portanto Quem gosta deles Gosta do Islam Quem não gosta deles Não gosta do Islam Que Deus faça Que a gente um dia Inshallah Encontrar com todos eles No paraíso Salam Aleikum Ar-Ratulah Ar-Ratulah Ar-Ratulah